. 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 Beleza Agora faz ele deitar Que vai ser melhor pra você Pode voltar Ele anda pra trás e pega no pé Aí ele é melhor pra tu Vai Muito bom Volta Chuta Pega o pé dele Beleza Passa agora Miguel Ele vai te dar todo o backtrack Quando você mantém o back Tudo o que ele quiser é de chuta Tá de boa Vai ter deitar toda hora Quando ele deita ele se esconde Beleza Agora tem deitar Pega o pé dele Agora ele se esconde Não para Vamos lá Aí moleque Passou Vem 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 Se não esteja agora Para trás Para trás e levanta Para trás e levanta Muito bom Pega o pé do 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 Beleza, a bolsa é vontade. Piel, torres até de vontade de você. Tá de boa. Marroco. É de mão. Tá ligando? Ó, tá bem no chão. Isso! Pode ser com sua perna. Ele não vai me controlar. Isso! Levanta. Isso, galera! Não para. Fica o outro. Não para agora. Obvio, obvio. Vira, bora. Não tem o braço fechado lá. Vão com mão. É o chuvinho. Você não me fez. Se você fechar muito, não tem a mão. É, não tem a olhada pra cima, mas volta pra você, você vai perder a água aí. Bem alto. Agora o joelho cheiro. Quando o seu gato tá dando, o braço pro lado. Porra no braço. Senta, cruza. Senta, cruza. Qualquer coisa dá o braço pro ele que passa a cara de baixo. Deixa ele encaixar esse pé aí, não. Não deixa ele encaixar o pé aí. Não deixa ele confundar teu braço. Levando e senta. Levando e senta, cruzando as pernas. Dá um abraço pra ele. Só não vai deixar ele abraçar pro cara. Cinco minutos. Sai girando, girando. Por cima. ó... Ele entra. Vai! Pega. Pega. bem. A mão na sua festa! Eu quero a sua mão! A sua festa! Vem mais quatro de novo! Vem mais quatro! Vem mais quatro! Pega! Quero que você pegue nele! Não tô satisfeito! Não tô satisfeito! Não na sua festa! Agora pegue! Na sua festa! Vem mais quatro! Vem mais quatro! Não tô satisfeito! Eu quero que você continue lutando! Veja! Eu não tô satisfeito de novo! Eu quero que você continue lutando! Eu quero que você nunca pegue ele! Você não vai parar assim! Bora! Vem mais quatro! Vem mais quatro! Vem mais quatro! Vem mais quatro! Aí empurra, pega, pega, vai pegar, passa por cima do outro, olha o seu braço, hit, hit nele, hit nele. Atape o pé dele reto? Atape o pé dele reto? Errou. É, vai valendo a minha empurrava? É, vai valendo a minha empurrava. Atape o pé. Atape o pé, atape o pé, atape o pé. O pé todo dia, passa a cair, pega ele, isso, agora vai, vai empurrando. Lourinha de almoção, Lourinha de almoção, Lourinha de almoção, Lourinha de almoção, Lourinha de almoção. Vai na americana de pé, pode dar, faz ele sentar? Vai, vem, vem, vem. Não, não, junta e volta, junta e volta Levanta, volta no pé, deixa eu chamar Pode deixar eu chamar, pode deixar Biel, agora é o que eu te disse De pé, de pé toda hora Qualquer coisa que ele segurar, você junta e volta Só isso Ele vai se esperar Ele vai querer ir para o pé, ele não sabe da fé Só ganha tempo aí, só ganha tempo Não entra, só ganha tempo Não entra Tá aí Léo, faz só o que é nada Léo, faz só o que é nada Léo, faz só o que é nada Ô, eu tenho concentrado Já passou por um momento Tudo que ele quer, tudo bem suporte Não vai perder Não entra mais Só joga para o lado, espera dele Joga para o lado Joga para o lado E não entra Joga para o lado e não entra Joga para o lado e não entra Não quer que você entre Deixa ele se esperar e vai ser na esquerda Ele já está perdido na luta Ele só quer que você... Não perde o foco Não perde o foco Ele vai se batendo e não vai perder o foco Não perde o foco Joga para o lado e não perde o foco Joga para o lado e não perde o foco Só muita aí Tira, tira 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 Só que é o foco Só que é de pé, Viara Acabou a luta pra ele Ele só tem que ir uma data Ele vai errar Vai dar um pouco A gente vai trabalhar O que é? 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 Qual é o seu pé? Se não, o pessoal está tratando. Deixa ele correr. Ele vai querer dar bilhotinha louca a luta toda. É 20, tá em nada. Só que o pé, só tem a pegada na luta dele. Ficou, acabou a luta. Acabou 10 segundos, Piel. Acabou 10 segundos, Piel. Até a próxima. E aí Obrigado.